Gente, começando Missão 2 de Reload 4 Onde estamos? Checando coordenadas do impacto Solicitamos que desistisse da família, infância, seu futuro Cortana Desculpe, foi a colisão, estou bem Havia algo de errado antes de deixarmos a Dawn Chief, é sério, estou bem Cortana Iniciei meus serviços há oito anos Oito anos? Ias deterioram após sete, Chief Halsey Chief Precisamos encontrar Halsey Chief, pare Ela construiu você, pode consertá-la Não vou me recuperar da rampance, Chief Se voltarmos à Terra e encontrarmos Halsey, ela poderá consertar Não, prometa a uma garota algo que não pode cumprir Precisamos agir Não parece que os Covenants se saíram muito melhor do que nós Quantas naves passaram pela cobertura? Muitas Por quê? Ainda precisamos de uma carona Vamos lá por aqui Chief, verifique a munição É bom você manter a calma até encontrarmos mais Com tantos destroços, podemos encontrar algo que os Covenants não gostariam que fosse atirado contra eles Estou captando uma transmissão fraca na faixa alta Covenants? Eu acho que não O padrão é diferente Eu vou tentar triangular a posição Quem já nãoeth Tem Ficora 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto